O amor é lindo, maravilhoso, o amor sincero é tão gostoso. Se o amor é chama, tem que queimar, e pouco a pouco você vai se acostumar. Quero esse fogo ardendo em mim, é perigoso, mas é bom viver assim. Mande uma flor pra mim também, e seja a dor que já sente, eu quero outro alguém. Nada melhor pra se curar, que esse amor que hoje eu quero te dar. Viva o nosso amor! 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 Viva o nosso amor!